...especial, indiferente esse início de temporada para você, ainda mais depois de todas as dificuldades do último ano, parabéns. Primeiramente, boa noite, obrigado por ter as palavras. Então, como você disse, passando por um ano passado, o nosso negócio de cada sete, o passado, o meu negócio agora atualmente, é um futuro e um presente. E muito feliz, muito contente com esse gol, com a fase do Rio de Janeiro, o professor é continuado através da realidade, é muito obrigado por ter a presença, por ter a desatividade da melhor maneira. Giovanni, dá para dizer que o Palmeiras encontrou uma solução em relação ao Scarpa dentro de casa? Ah, cara, eu acho que eu procuro fazer a minha parte, que é trabalhar dentro e fora de campo, com os treinos e jogos também. Claro, o Scarpa é um jogador fenomenal, é muito difícil ter um jogador que igual a ele, mas se precisar de mim, se você não está comigo nessa parte, eu vou dar o meu máximo de dentro. E é isso, cara. Giovanni, a gente na presença da Rádio, você preparou o começo da carreira do Danilson, ia para cima, o Abel te dá essa liberdade, um chico, um contra um, a gente vê que você parte para cima do zagueiro, lá em Negassol você fez uma baita de uma jogada, tem visão de jogo, do lado do campo é onde você se sente mais a vontade? Ah, é onde que eu sou mais acostumado a jogar, ele da base sempre sabe do campo, e em questão ao Abel, ele dá só confiança, ele pegar a bola de parte de facinho, claro que com responsabilidade, que não me encerca o fim, e o cara que dá principalmente confiança para fazer, que não está dentro, e é isso, cara, né, essa obrigada aí, se você quiser vai dar pra lá. Obrigada. Obrigada. Giovanni, mantei bastante para estar coordenando agora, como disse, não, não posso baixar, não posso deixar, não posso deixar, não posso deixar, não posso deixar a carreira, não sei se você quiser a oportunidade, não sei se você quiser, não sei se você quiser, não sei se você quiser. Giovanni, e depois, Joano, complicado pelas lesões, o grande desafio é manter o mental forte, assim, para você ter essa sequência, e quanto essas duas assistências e esse gol que saiu hoje também, o que fortifica dar confiança aí mentalmente? Ah, eu acho que todo jogador de futebol, para jogar, acho que precisa ter confiança, ser especial, comigo não seria diferente também, como você disse da questão da seleção entre passado, eu procurei meter a cabeça muito firme também, porque foi complicado para mim, mas eu sabia que uma hora ia passar também, e graças a Deus agora, isso é um momento muito especial para mim, e procurei ficar bastante perto da minha família, são pessoas que me ajudam fora de futebol também, e isso é um fruto do que eu venho fazendo, e ser gostado de vocês. Giovanni, falando um pouco sobre o clássico, por que o Palmeiras foi superior? Cara, acho que a gente procura toda partida, independente de quem seja o adversário, entrar bem, entrar por ser entrado, infelizmente todos nós sabemos da situação que o Santos está vivendo, mas eu tenho amigos lá, eu conheço com eles também bastante, e tenho certeza que uma hora eles vão sair dessa fase, e hoje graças a Deus deu a gente, conseguimos conquistar os três pontos, e é isso. Giovanni, durante a semana, algumas pessoas passaram um pouco do ponto nas críticas ao Abel Ferreira, essa situação chegou no vestiário do Palmeiras? Não, não, isso não chegou para a gente diretamente, se foi algo que aconteceu com o Abel, provavelmente foi entre eles da comissão, mas o Abel é um cara que a gente tem total confiança nele, e a decisão que ele toma, a gente não sabe que é a decisão certa, a gente confia bastante nele, não só eu, mas os dois. Uau!